Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider A resenha de hoje é o volume 2 deste mangá, Bullet Armors Então este é o mangá que falaremos hoje Se você não viu o primeiro volume, não viu a resenha deste primeiro volume Irá aparecer o iCard aqui E aí você vai lá, clica, assiste e volta Bom, temos a continuação da história do nosso herói, do Ion Que tem um tremor chamado Bullet Por isso uma das partes do nome, Bullet, por causa do tremor dele Esse tremor seria uma máquina, como eu já disse no outro vídeo E essa máquina meio que tem ciência, ela tem consciência E ela, não só essa, mas como todas as outras que tem ciência Elas habitam, elas convivem, uma espécie de simbiose com uma pessoa Que controla essa máquina No caso do Ion, ele controla, coabita, covive, se relaciona com o Ion E essas pessoas que tem este nome, que tem esta função, tem o nome de Breeder Eles são criadores, digamos assim, de máquinas Então além do Ion, que a gente já tinha conhecido no outro volume E dessa garotinha fofinha que nós também encontramos no outro volume Que eu não lembro o nome dela Selena, muito obrigado Temos aqui a Selena, que também é uma Breeder E o Proto, que é o tremor dela Então assim, vai continuando naquela situação O protagonista favorecendo aos Breeders E aí encontra com um, que eu consideraria um tipo de antagonista Na verdade ele daria mais para anti-herói Ele tem aquela pegada de personagem que é anti-herói Que vai se relacionar com o herói de alguma forma E ele também tem um tremor E aí o tremor dele é chamado de Shade E aí ele sai na mão, ele sai na mão com o Ion Aquela história Resumindo, velho Continua naquela pegada de Shonen Bem, bem aventuresco Naquela coisa de personagem principal É lelé Não é bem lelé É assim, é um cara despreocupado Sempre positivo Aqueles clichês, clichês, clichês Isso daqui, ó Tem cheiro de clichê, men Do começo ao fim Isso assim, é clichê É porque pra mim já não é novidade Já são mais de 20 anos assistindo anime E não tantos anos lendo mangá Então, tudo que tem aqui Pra mim é clichê pra caralho Então, pra mim, eu pessoalmente Fica um negócio já meio forçado É aquela leitura que eu vou fazer Quando eu for no banheiro e acabou Eu não vou levar isso daqui Chega quase cai da mão aqui, caralho Eu não vou levar isso adiante Não vou levar Eu não sei nem se eu vou comprar o terceiro volume Estou decidindo Como são só seis Talvez eu dê uma chance Até acabe comprando Depois eu faço um sorteio pra vocês Eu tenho a seguinte filosofia Toda leitura é válida Por mais tosca que ela seja Ela é válida de alguma forma Nem sempre a gente consegue observar isso Essa questão da validade Da leitura Mas eu acho que ela é válida Assim, aí tem o personagem principal Que é aquele cara positivo A Selena é aquela personagem Que a princípio é meiga E totalmente fraca Inadequada pra situação E aí do nada tem uma briga E ela se mostra fodona Isso é clichê pra porra Pra mostrar que ela é o tipo de pessoa Que prefere evitar conflito Mas que na verdade ela é bem experiente E aí a história vai se desenvolvendo E aí no final Um gancho Aquele gancho bem clichê Que é pra atiçar a curiosidade também Não é nem um Um gancho inesperado assim Foi bem clichê Já tava esperando já Que isso fosse acontecer Basicamente é isso Não tem muito mais o que ficar comentando Os traços continuam na qualidade Eu acho que o traço é bacana Pro tipo de história As cenas de ação São tranquilas pra entender Apesar de ter uma poluição muito forte De onomatopeia O que é normal ter onomatopeia em mangá Mas eu acho que fica Tem alguns mangás que fica excessivo Como é o caso desse Mas de novo Como é shonen Como é aventuresco A ideia é que tudo seja grande Seja Como é que eu posso dizer Seja expansivo Seja expressivo Exagerado Era essa palavra que eu tava procurando Que tudo seja exagerado Pra combinar com a história É assim É uma história que vai ser divertida Pra quem não tá habituado Então a minha pergunta Antes de encerrar o vídeo E dizer a nota É Você é uma pessoa Que já lê shonen Já lê mangá Há muito tempo Se sim Não compre Evite Tem outros mangás Que você pode dar prioridade São 13 reais Já tem um outro mangá Nessa faixa Que você pode comprar Você é novo Começou a ler mangá Agora Você não está habituado A ler mangás E coisas do tipo Sim Então pode comprar Que você vai gostar Tá São Pontos bem diferentes Certo Bem diferentes Não é uma coisa assim Que independente do cara Já lê mangá Há muito tempo Porque tem alguns mangás Que a pessoa Mesmo já lendo Há muito tempo Ele vale a pena Porque ele tem Uma pegada diferenciada Enquanto outros não São bem clichês E é aquele negócio Que é chato Então Tá aí a minha dica Pra vocês A nota que eu vou dar Vai ser 400 cilindradas Não vou dar mais do que isso 400 cilindradas É o suficiente Talvez Para o terceiro E em diante Até a história melhore Mas eu também já sei Que o final Não vai agradar Porque em 6 volumes Pra meta Que ele foi colocado aqui Talvez fique um pouco forçado Porque a ideia dele É sempre um objetivo distante No caso dele O objetivo do Ian É encontrar com o pai dele E saber porque O pai dele resolveu Virar Breed E etc Então assim Eu talvez até Consiga se desenvolver Bem até o 6º volume Mas eu acho Que vai ficar um negócio Bem forçado De qualquer forma 400 cilindradas Leve em consideração Isso que eu falei Você já está habituado A ler mangá Há muito tempo Você já leu Muitos shonen Então evite Vai ser mais um E vai ser assim Torrar dinheiro Vai encher sua paciência Você provavelmente Não vai gostar Você não está habituado A ler mangá Esses shonen Ou qualquer outro tipo Você está começando A ler mangá agora Ou você lê Há muito pouco tempo Então eu acho Que vale a pena Para você Ler este mangá Tá certo? Então vou ficando Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado De mais este vídeo Se eu te conquistei Se inscreve aí No canal E deixa o seu joinha Se eu não te conquistei Volta uma outra vez Quem sabe eu te conquisto Curte também Facebook Instagram Twitter Todas essas redes sociais Eu já coloquei A programação de dezembro Inteira E a de janeiro Também Lá no Facebook Então todas as resenhas E o dia que vai sair Já está tudo lá No Facebook Você pode anotar Botar um post-it No seu monitor No seu celular O que é onde você quiser O dia que vai sair A resenha Tá certo? Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Novamente eu vou ficando Por aqui Um beijinho queijo E até o próximo Nerd Rider